Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária do IFB, Campos Riacho Fundo. Seja bem-vinda, Janade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje é 14 de outubro de 2022 e nós estamos no segundo encontro do ciclo de leituras Legenda Áurea. E hoje nós vamos dar início a uma sequência de leituras que nós intitulamos A Santidade Feminina. A ideia é ler textos sobre duas principais personagens femininas na Legenda Áurea e também na tradição cristã, que é a Bem-Aventurada Virgem Maria e também Maria Madalena. Então nós vamos nos concentrar, fazer um estudo um pouco mais detido desses dois capítulos e dessas duas figuras, tanto quanto for possível. E, por fim, gostaria também que a gente fizesse um passeio por outras personagens femininas, que são poucas, como a gente já viu na Legenda Áurea. A gente tenta mapear, ver se é possível realizar uma caracterização da santidade feminina. Se existe algo de singular, daquilo que a gente está chamando antecipadamente, de santidade feminina. Então a gente está pensando em reservar quatro encontros, talvez um pouco mais, vai depender do nosso interesse aí, né, por qualquer destes capítulos e o nosso desejo de se aprofundar. Mas a ideia, originalmente, a gente tem quatro encontros para a gente poder fazer esse estudo. E nada melhor do que começar com a Bem-Aventurada Virgem Maria, até porque quarta-feira agora, dia 12 de outubro, foi... As pessoas dizem que é o feriado Dia das Crianças, mas na verdade o feriado é de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora Aparecida. Então vamos fazer essa homenagem à Virgem Maria e vamos dar início a essa sequência de leituras, titulada A Santidade Feminina, estudando o capítulo da Legenda Áurea, que trata da natividade da Virgem Maria. Dionádio, pode falar. Não, é só compartilhar aqui que quando eu postei, repostei nos meus stories, a chamada para o encontro de hoje, onde lá fala sobre a santidade feminina, né, causou um verdadeiro ribuliço nos meus stories. Por quê? Eu fui chamada de tudo quanto é coisa, porque eu estava dizendo que ela era uma santa, que onde já se viu classificar essa mulher como santa, e, gente, meu direct, vocês não têm noção do tanto que eu não sei de onde brotou tanta gente, só para dizer as neiras e mais as neiras. Mas, meu Deus, eu nem tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de uma treta tão grande só por conta do título do encontro. Mas eu não entendi, as pessoas negavam a santidade à Virgem Maria? Achavam que isso era uma, digamos, era um excesso ou era pouco? Eu não entendi qual seria a... A maioria era falando que estavam colocando ela em um patamar onde não a caberia. Mas um patamar inferior, você acha, ou superior? Superior. Ah, superior. Estavam colocando ela em uma categoria onde não deveria estar porque ela apenas gerou Jesus Cristo. Então, ela só foi um instrumento e não tem para que essa idolatria e dizer assim, gente, mas ninguém está falando em idolatrar, ninguém está falando em estabelecer um culto. Ninguém vai abrir um estudo para falar sobre como vai ser o ritual. Não, gente, não é nada disso. A gente vai, de forma crítica, estudar textos que falam sobre essa representação feminina dentro desse contexto e tal, e tal, e tal. Não, isso é idolatria, isso é pecado. Meu Deus do céu, eu tive que silenciar. Eu disse, eu não, eu vou silenciar isso aqui porque... Pri, veio lá de mim para as pessoas não comentarem mais, porque o celular ficava o tempo todo. Plim, 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 plim. Meu Deus, para você ver, né? Que coisa, gente. É interessante, né? Nesse frisson. Na próxima vez você pode dizer assim, olha, o sacerdote lá que está a tertúlia é ateu, então não se preocupe. Meu Deus, a fogueira para mim vai tomada. Bem, vamos... Mas pelo menos serviu para convidar, convidei todo mundo. Gente, se vocês quiserem saber o que é, do que se trata, vai estar lá, vocês participem, tem o QR Code aqui. Eu acho que o pessoal não vai bloquear vocês, vocês entrem com respeito, fiquem calados, apenas ouçam, prestem atenção para saber como de fato é comandado, como de fato é tratado, o que eles estão propondo. Vocês estão muito agressivos, vamos com calma. Aí outros disseram, não, não vou não, porque isso vai levar minha alma para o inferno. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É complicado, é complicado. É complicado. Mas você pode também frisar que, na verdade, eu até estava escrevendo um texto, que eu não consegui terminar há tempo, em que eu colocava justamente a questão de o que seria fazer uma leitura literária desta obra. Porque aqui nós estamos, digamos, nos servindo de ser de uma... de instrumentos que são próprios da leitura literária. Não a leitura literária, digamos, mais relaxada, mais solta, que nós fazemos de... Mas uma leitura literária um pouco mais crítica, um pouco mais informada, mais douta, podemos dizer, sobre certo aspecto. Mas o nosso interesse é principalmente literário. Para a gente aqui, a obra do Varaz é um objeto cultural. E os capítulos, né, dos santos também são... nós os tratamos como objetos culturais. Então, para mim, por exemplo, pouco importa a existência ou não daquelas figuras, se essas figuras são figuras divinas ou não. Isso, para mim, digamos, é abstraído dos meus... dos nossos interesses, porque o que a gente está procurando fazer aqui é uma apreciação e o exame de uma obra que nós tomamos como objeto da cultura. Como outro qualquer, né? E como outro qualquer, eu sei que talvez isso soe agressivo para alguns ouvidos, mas não há nenhum gesto de agressão aqui. Eu estou só informando como que nós estamos estudando essa obra, né? Qual é o nosso interesse. O nosso interesse é, na verdade, fazer uma... um estudo de natureza cultural, né? Me interessa esse tema, me interessa o tema da santidade, me interessa imaginar e ter uma certa experiência do que é a mentalidade de uma pessoa que vive em outra época. Me interessa saber por que uma obra como essa fez tanto sucesso durante a Idade Média, né? Essas são as questões que dirigem aqui os nossos interesses. Pelo menos, essas são as minhas, né? Se o professor Rafael quiser revelar a sua agenda oculta, professor, fique à vontade. As minhas também, as minhas também. Apenas completando o que o professor Alex acabou de dizer, esse nosso interesse por um objeto cultural de alta relevância, como é a legenda áurea, não é meramente contemplativo também, e nem tem um propósito religioso. Tanto é que o Alex, ele mesmo já se declara aí como ateu, eu sou espírita, posso aqui também declinar, né? O segmento religioso a que eu pertenço, mas isso de maneira alguma propõe aqui para a nossa tertúlia essa abordagem que parecem estar inferindo lá do seu Instagram, Janad. Na verdade, o nosso propósito aqui mesmo é de estudo, é de pesquisa, é de conversa sobre essa obra. Como eu disse e ressalto, não é meramente contemplativo, é devocional aqui, não é essa a nossa intenção. E para isso, nós escolhemos mesmo essa linha, né? De trabalhar com um objeto cultural, mas percebendo certas nuances literárias desse objeto cultural. E para isso, a gente faz um trabalho de pesquisa, nem eu, nem o professor Alex somos especialistas nesse tema, muito pelo contrário, aqui nós colocamos como um grande desafio, e nós trabalhamos a partir desse desafio para responder questões que nós mesmos formulamos, outros que participam aqui da nossa tertúlia também, como você, Janad, formulam, e que deixam também as suas contribuições pelas leituras que realizam, pelos trabalhos que também já fizeram, né? Em torno da literatura. E aqui é um espaço mesmo de compartilhamento desses interesses e dessa vontade, que eu acredito que seja de todos nós aqui, de realmente explorar uma obra dessa magnitude, mas de uma maneira muito séria, respeitando também uma tradição de leituras que existem a respeito dessa obra, de pesquisas que são feitas sobre essa obra, e de uma farta bibliografia, que nós também precisamos, de alguma maneira, enfrentar, ou pelo menos conhecer, folhear, para tentar, de alguma maneira, perceber como um texto como esse que Varazes nos entrega, ele também participa da nossa tradição cultural literária. E nós vamos, já temos, né, professor Alex, aí, bons elementos para perceber o potencial dessa tertúlia literária, e como ela é chamativa, isso demonstra aí também pela reação do público ao seu Instagram, Janad, como ela é chamativa também, nesse sentido religioso, e é interessante que as pessoas venham também para cá, mesmo que estejam munidas desse pensamento e desse sentimento religioso, para perceberem como que a gente trabalha essas figuras. Elas são trabalhadas aqui pela gente como personagens, não é? Aqui, como eu disse, não é? Nós não fazemos essa devoção, não estamos aqui para devotar, não é? Santa Maria, não, não, não. A gente está aqui, realmente, para destrinchar essa figura. Então, esse é o nosso trabalho hoje. E aí, para a gente não se ocupar muito somente desse problema inicial, eu já vou devolver a palavra para o professor Alex, porque ele trouxe aí, e nós vamos poder conversar muito a respeito disso, de textos que fundamentaram boa parte do que nós encontramos, especialmente no capítulo que nós vamos trabalhar hoje, da Legenda Ária, que é o capítulo 126, a Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria. Professor Alex, com você. Isso, obrigado. Então, a ideia é a gente fazer aqui o seguinte, né? A gente organizou o encontro da seguinte forma. A gente fez uma recensão, não é uma recensão, digamos, exaustiva, definitiva, certamente ela é lacunosa, mas fizemos um levantamento de fragmentos dos textos neotestamentários, ou seja, os textos do Novo Testamento, e também de textos mais antigos, ditos apócrifos, ou, como eu procurarei aqui, me referi a eles como não-canônicos ou extra-canônicos, textos que não foram canonizados pela igreja, mas que também se ocupam de narrativas da vida de Jesus e também da vida de Maria. Então, a gente fez essa recensão para a gente poder perceber como é que essa figura, essa imagem desse personagem vai sendo elaborada no curso do tempo. Eu organizei aqui em ordem mais ou menos cronológica, porque às vezes é difícil você fazer uma organização cronológica, estrito-senso, porque nós não sabemos exatamente quando uma obra foi publicada. Algumas obras têm a especulação sobre o seu tempo de publicação é bastante ampla e se sobrepõe a outras. Então, por exemplo, acredita-se que João tenha sido produzido ali pela década de 80, 90, do primeiro século, e que os atos dos apóstolos, entre 60 e 100. Então, a gente não sabe exatamente qual que veio o primeiro. Pode ser que atos tenha sido o primeiro do que João, o João primeiro, não se sabe. Mas isso também não importa tanto, não atrapalha tanto, eu acho, aqui. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer aqui a leitura de alguns fragmentos onde a figura de Maria é de alguma forma referenciada ou aparece nos escritos do Novo Testamento. E depois disso, eu vou ler alguns fragmentos, eu selecionei poucos, porque foi uma seleção difícil de fazer, na verdade, né? No caso dos textos extracanônicos, porque aí o material é muito mais abundante. Então, a ideia é que a gente possa fazer, no primeiro momento, a leitura desse material, a gente tem uma certa imagem de como é que essa figura vai se formando, e depois a gente vai fazer a leitura do texto do Varaz. E aí isso vai nos permitir fazer uma certa confrontação, né? Porque o texto do Varaz, ele tem várias camadas ali, você percebe de formação dessa figura. O texto do Varaz, o capítulo ao qual o Rafael se... fez menção aí, 126, né, que você falou, Rafael? 126, chamado A Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria, ele é dividido em duas partes, bem claras, assim. Numa primeira parte, o autor se ocupa da narrativa, propriamente, né, da vida de Maria. Ele fala da genealogia, conta a história dos pais, fala do período em que, supostamente, Maria passou como uma espécie de noviciado, no templo de Jerusalém, e até chegar ao momento ali onde ele discute como é que se descobriu a data de nascimento de Maria. Concluindo essa primeira parte, que é de conteúdo mais narrativo, focado na vida mesmo, de Maria, aí o texto tem uma segunda parte, que são os exemplos, né, da qual nós já citamos aqui, vamos depois nos aprofundar um pouco mais, mas são narrativas curtas que, de alguma forma, testemunham, né, o poder de Maria. Geralmente, conta algum tipo de milagre associado à Virgem Maria. Nós vamos procurar cobrir hoje essa primeira parte, que é a parte da narrativa da vida de Maria, e deixar a leitura dos exemplos, dos exemplos, para o próximo encontro. Então, vamos lá, sem mais demora, vamos lá. Bem, o escrito mais antigo, que faz referência à Maria, provavelmente é a carta de Paulo aos Gálatas. E aí alguém pode achar estranho aqui, mas como assim a carta de Paulo aos Gálatas se os evangelhos citam Maria? É, só que do ponto de vista cronológico, os especialistas, há um certo consenso de que os evangelhos foram escritos depois das cartas paulinas. Então, primeiro, houve a redação das cartas paulinas, e os evangelhos eram depois. Então, por essa razão, é muito provável que a referência mais antiga que nós encontramos aí nos textos do Novo Testamento é essa carta de Gálatas. E aí, note como é que aparece, ó. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo vindo. Porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, note que aqui o nome de Maria sequer é citado. Ela aparece ali apenas, quer dizer, numa referência ao fato de que Jesus nasceu de uma mulher, como outra qualquer. Note que desse fragmento a gente não consegue extrair nada de nascimento virginal, nada, muito menos da conservação da virgindade após o nascimento, é apenas a citação de que Jesus nasceu como outro homem qualquer de uma mulher. Isso é tudo que temos. Paulo não fala muito, eu acho que, eu não consegui nem encontrar outra passagem que ele cite a mãe de Jesus. Então, a gente pode supor aí que a época de Paulo não existia ainda uma certa massa crítica ainda suficiente para a gente falar de uma figura como Maria, tal qual nós a entendemos hoje, nós a contemplamos aí hoje. Bem, e aí vamos agora para os evangelhos. Os especialistas também acreditam que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. É claro que, assim, tudo que eu vou falar aqui vai ter sempre as disputas. eu estou tentando tomar aquilo que os especialistas acadêmicos tomam como consenso, ou quase consenso. Então, há um quase consenso, pelo menos de que o livro de Marcos é provavelmente o evangelho mais antigo. Então, vamos ver o que tem em Marcos aí, acerca de Maria. Na verdade, só dois, se eu não me engano, dois ou três fragmentos. Primeiro, Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a primeira aparição aqui de, a primeira referência a Maria em Marcos, digamos que não é uma referência muito, muito vantajosa para Maria, né? Porque a resposta de Jesus é uma resposta, como é que poderíamos dizer, né? É uma resposta que soa até um tanto deselegante, né? Pelo menos nós consideraríamos hoje, né? Algo não muito respeitoso de você dizer a respeito da sua mãe. Vamos para o próximo aqui. Aí aqui são as pessoas, né? Depois que Jesus está no seu ministério, espantadas com aquela figura, diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizadas por causa dele. Essa aqui a gente sabe que é uma passagem, uma das passagens de disputa aí entre protestantes e católicos, né? Porque nesta passagem estaria implícito a ideia de que Maria teve outros filhos, implícito não, né? Digamos assim, a gente está lendo uma tradução, tem sempre que lembrar disso, né? Mas nesses termos aí, acho que fica difícil a gente não concluir que de fato Maria tinha outros filhos e Jesus, então, tinha irmãos. E aí, obviamente, que isso seria intolerável para um católico porque isso impugnaria a tese da virgindade eterna, de que ela permaneceu virgem mesmo depois do parto. É interessante que nesse sentido desse argumento, dessa virgindade, dessa pureza de Maria, é que se atribui também essa filiação a José e não exatamente a Maria. Mas aí é uma discussão mais ampla que inclui evangelhos apócrifos. Então, talvez, essa filiação não fosse propriamente de Maria, sendo reservada unicamente a Jesus. E esses outros filhos, assim como na outra passagem, Marcos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Sim. Bem, vamos aqui. E aí tem uma passagem, essa passagem é uma passagem curiosa, porque já no momento em que Jesus está sendo crucificado, já caminhando para o finalmente do Evangelho de Marcos, aí diante da cruz ele diz o seguinte, algumas mulheres observavam de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem e de José e Salomé. Muitos comentadores evitam dizer que essa Maria aí que aparece como mãe de Tiago, o mais jovem e de José, é a Maria, mãe de Jesus. E de fato, soa estranho que o texto não diga claramente que se trata de Maria, a mãe de Jesus, mas que fala que ela é a mãe de Tiago. Mas a gente não deve deixar também de observar que, vamos voltar rapidamente na passagem anterior, que aparece aqui, quando ele fala, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José? Então, Tiago e José que aparecem aqui em cima como filhos de Maria, tudo bem, tem essa tese que o Rafael levantou aí, que pode ser da parte de José, eu acho o texto não dá sustentação para isso, mas vamos admitir que sim, o que o texto fala é que Tiago e José são irmãos de Jesus. E aqui, mas aqui, olha só, aparece, estava Maria, Maria, mãe de Tiago e de José. Então, sim, digamos, o texto é lacunoso, não seria, digamos, seguro dizer que se trata aí da Maria, mãe de Jesus. Aliás, tem até em um dos capítulos que eu li aí, não sei se é esse mês da Natividade, acho que é esse mês da Natividade, em que o Varaz conta uma história para dar solução para essas e outras pendências que surgem no interior da tradição e a história é basicamente a história segundo a qual na verdade Ana teve três filhas chamadas Maria, cada uma de um pai. E aí, então, teria essa Maria que é mãe de Tiago, na verdade, seria uma irmã de Maria, outra filha de Ana. Bem, vamos dar continuidade aqui. Então, Marcos, aparece isso, Mateus, também poucas passagens, foi assim o nascimento de Jesus, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E a história segue. Em Mateus 13, é uma, muito parecido com aquele outro fragmento lá de Marcos, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Pode falar, Janati. Tem um livro que ele chama A Criação, acho que é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lene, que ela vai, historicamente, trabalhar a formação dessas famílias, desse período onde começam a surgir os patriarcas. Aí é quando a gente começa a entender, mais ou menos, como era a fundição dessas famílias. às vezes, um patriarca, que era o pai, o chefe maior, ele, vamos dizer, entre aspas, herdava mulheres de parentes que faleciam. E essas mulheres, com esses filhos, automaticamente, por lei, passavam a fazer parte dele. Ou seja, ele tornava-se automaticamente o pai dessas crianças, que ele, que essas mulheres que ficaram viúvas, passaram a conviver no mesmo ambiente que ele. Aí eu acho que, por conta desse modelo patriarcal familiar, fica essa mistura de quem é de quem, quem vem de onde, é da raiz de quem, e aquela coisa toda. Que é diferente também do judeu, que a linhagem é pela mulher. Então, um judeu, só é judeu se ele nascer de uma judia. já na ramificação do cristianismo, já é pelo pai, pelo homem. Então, falecia um irmão, um primo, uma coisa assim, e a família, a mulher e filhos, vinha para aquele pai, para aquele homem daquela família, daquela tribo, assim vamos dizer, ficava agora sobre responsabilidade daquele lá. Por isso que fica uma coisa bem confusa quando vai puxar a linhagem desse pessoal aí dentro dessa formação de família, como era na época. Essa parte que você falou aí dos judeus e a relação com a mãe, acho curioso porque, por exemplo, os dois, se não me engano, dois evangelhos citam genealogias de Jesus. E nos dois evangelhos a genealogia vem para o lado do pai. Tanto é que é uma das coisas interessantes que nós veremos no texto do Varaz é que ele faz uma genealogia de Jesus a partir de Maria, que é algo, digamos assim, muito interessante. Com Maria já começa a ter essa diferenciação aí, mas antes até ela era bem linhagem do homem, aquele que era o chefe de Deus. Bem, vamos continuar aqui então. Eu não vou ler todas as partes, eu vou passar por lá aqui, vou ler só as partes mais importantes. Então, a hora que o anjo chega a anunciar a Maria a concepção de Jesus. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho que ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. E aí aqui tem o Magnificat, que foi a resposta que supostamente Maria deu ao anjo, que inclusive virou uma forma canônica, musical, no interior da igreja, que é justamente o Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou o Poderoso dos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Bem, essas são as passagens mais importantes aqui em Lucas. eu vou... Só essa parte aqui, que é uma parte que aparece depois em textos apócrifos, né? Eu acho que é também uma forma canônica, né? A ideia de que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Eu vou passar aqui para os fragmentos que nós temos em João, né? João também são poucos fragmentos, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Esse também é um fragmento polêmico, eu estava lendo, inclusive, em um dos materiais que eu vi, que isso daí causou uma polêmica enorme, né? O significado da resposta que Jesus dá a Maria. Irineu, por exemplo, um dos patriarcas da igreja, diz que essa resposta seria uma forma de Jesus reprovar uma espécie de um afeto excessivamente maternal de Maria, né? E aí, a partir daí, também vem toda uma discussão, né? Por que Jesus teria sido tão grosseiro, né? Com a mãe. E aí, aqui, outro, né? Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. E também tem uma pequena passagem que cita Maria em Atos dos Apóstolos, né? Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Bem, esses são os fragmentos que eu separei aqui do Novo Testamento. Você acha que o que a gente pode dizer de conjunto é o seguinte, há poucos fragmentos que falam sobre Maria no Novo Testamento de conjunto. Em boa parte desses fragmentos, Maria é uma personagem secundária, ela não aparece, digamos assim, como a grande protagonista da ação, coisa que muda de figura em outros textos extracanônicos, né? E eu acho, assim, é difícil ver aqui nesses fragmentos qualquer fundamento para as teses que se seguirão depois, as teses teológicas da concepção virginal, quer dizer, não, da concepção virginal, não, da concepção virginal acho que há, sim, né? Mas, na verdade, a do parto virginal, quer dizer, que a ideia de que ela não só concebeu virgem, mas, além disso, ela permaneceu virgem mesmo após o parto. Também não há qualquer referência à própria infância de Maria, ao seu nascimento e também não há nenhuma referência aqui à Assunção de Maria. Há um fragmento, por exemplo, em que ele fala-se da purificação, que depois é um fragmento que vai dar origem a um capítulo também da Legenda Áurea, que é um capítulo, inclusive, bastante diferente deste e também do capítulo da Assunção. Ele quase não tem narrativa, é mais um capítulo onde ele vai defender certas teses teológicas. Então, essa apreciação é o exame que eu faço desses fragmentos. São poucos, pouco informativos da figura de Maria. Eu acho que, reunindo todos esses fragmentos, ainda assim, é impossível você formar uma caracterização um pouco mais detalhada que seja da personagem Maria. Justamente porque eu acho que no conjunto das narrativas ela é tratada como uma personagem secundária. O que você acha, Rafael? Está de acordo aí ou discorda? Não, é justamente esse ponto aí da construção histórica dessa personagem. Então, como o ponto de partida muitas vezes parece ser mesmo, né, assim, os evangelhos canônicos para contar a história do Cristo por meio dela se chegar até Maria, então nós vemos que há uma escassez aí de informações que possam de alguma maneira evidenciar todas as representações que são feitas de Maria desde então, desde a antiguidade. E aí o que eu acho curioso, Alex, eu sei que a gente vai avançar um pouco mais agora para outros textos. E aí eu estava consultando aqui o novo dicionário bíblico, que é um catatal aqui, né, de informações que ajudam a interpretar a Bíblia e tudo mais. E aí tem um verbete sobre Maria que eu achei muito curioso e provocativo aqui para os nossos propósitos. E diz o seguinte, deixa eu... já vou localizar. Diz assim, ó, Maria, a Virgem, Mãe de Jesus, todas as informações a seu respeito, somente a escritura é que nulas dá. Ou seja, somente a escritura nos dá. Nos dá. diz ela que no sexto mês após a concepção de João Batista foi enviado o anjo Gabriel a Nazaré, cidade ou aldeia da Galileia, a uma virgem chamada Maria, que ali morava desposada com um carpinteiro de nome José, está lá em Lucas, reconhecido como descendente de Davi. Eu vou parar aqui porque não preciso mesmo continuar. É só para reafirmar essa divergência que há, por exemplo, num dicionário como esse que se propõe aqui como exegético da Bíblia e do Novo Testamento, mas que se prende ao cânone. E quando nós interpretamos o texto de Varaz, nós percebemos que ele não trabalha com o cânone que nós hoje consolidamos. Ele ainda está consultando fontes diversas e fontes que muitas vezes nós até desconhecemos e nunca vamos conhecer, que fazem parte daquelas fontes de uma tradição oral própria da Idade Média, própria daquele período. Então, esse trabalho, de certa forma, minucioso de ir cotejando o texto nos ajuda também nessa construção. Porque a construção de Varaz aqui, ela é uma construção teológica, dogmática, mas é também uma construção histórica. E para se fazer essa construção histórica, ele depende de fontes. E essas fontes muitas vezes não estão dadas objetivamente no texto dele. Mas nós sabemos que algumas estão muito bem pontuadas aqui e vão ser mencionadas daqui a pouco. Mas veja só, se a gente consulta um material como esse, nós praticamente encerramos a nossa pesquisa, fechamos os livros e não procuramos em lugar nenhum mais informações sobre Maria, a não ser aquelas que estão nos Evangelhos Canônicos ou no Novo Testamento. e isso empobreceria em demasia os nossos trabalhos aqui, dado esse objetivo que nós já ressaltamos algumas vezes, mesmo de ir em busca dessa construção de uma personalidade que ganha esse status dentro da igreja como de uma santa. Então, como é que se constrói a santa? Como é que se fabrica essa personificação? E o próprio Varaz vai nos dar aqui algumas pistas a respeito disso. Vai lá, Alex. Beleza. Bem, então, em relação a essa questão, vamos começar já, então, deixando claro uma coisa. Nós conhecemos aí um conjunto de textos que nós denominamos textos canônicos, mas é preciso lembrar de uma coisa, duas coisas primeiro. A primeira, esses não são os únicos textos, nem sobre Jesus, nem sobre Maria, nem sobre os atos dos apóstolos, e sobre certas figuras muito importantes ali do cristianismo, do proto-cristianismo. Em segundo lugar, é preciso a gente recordar também que o processo de canonização, ele é algo tardio. Veja, no momento em que os evangelhos estavam sendo produzidos, o livro de atos estava sendo produzido, também estavam sendo produzidos uma miríade de textos que depois foram relegados a esta terra maldita chamada da terra dos textos apócrifos. Só que esse processo, vamos lembrar, ele é posterior. Então, neste momento aí, entendemos, a coisa é a gente olhar a coisa, tomar cuidado para a gente não ter uma, fazer um exercício de, anacrônico, né? De achar que desde esse momento já estavam consolidados, o canon, não. Há um documento aqui, eu achei uma referência a um documento muito interessante, é um decreto, decreto gelasiano. Cadê? Um exemplo, deixa eu ver se eu só acho a data dele. bem, não vou conseguir achar aqui agora a data, mas ele já é um documento, assim, já é resumente targuio, ele faz uma lista dos textos que a igreja está considerando herege. Ele já fala de igreja católica e apostólica romana, então a gente nota que já é, né? Uma coisa bem mais, ah, tá aqui, série, mas, vou te apresentar uma visão para nós para o certo volume, conhecidos no século VI, ou seja, o documento ali é do século VI. Cara, a lista aqui é imensa, eu devia ter contado antes, não vou conseguir fazer agora, mas tem aqui uns 30, pelo menos, pelo menos uns 30, vou só listar aqui alguns, né? Ou seja, textos que eram conhecidos no século VI e foram considerados apócrifos, né? Atos do apóstolo André, atos do apóstolo Tomé, atos do apóstolo Pedro, atos do apóstolo Felipe, evangelho de Matias, evangelho de Barnabé, evangelho de Tiago Menor, evangelho do apóstolo Pedro, evangelho de Tomé, evangelho de Bartolomeu, evangelho de André, de Luciano, de Exíquio, aí livro da infância do Redentor, livro do nascimento do Redentor e sobre Maria, ou a parteira, né? Livro chamado dos pastores e mais um monte. Deixa eu só citar mais uns dois livros aqui, que eu acho interessante, que são livros sobre os quais eu já conhecia e tem histórias muito interessantes. Um que tem uma história muito interessante, que é citado aqui, é o livro chamado Atos de Tecla e Paulo. É um livro bem interessante, porque eu não sei se a Janade, que se interessa por esse tema, conhece essa história, né? Há toda uma querela em torno aí das cartas de Paulo, que toca a questão da mulher, né? Qual deveria ser, na verdade, a função da mulher na igreja, né? Porque há um aparente paradoxo, né? Porque em certos momentos, Paulo fala de forma bastante, digamos assim, libertária, né? Em relação às mulheres. E também há esse livro em que narra-se os atos de Paulo com uma espécie de parceira que ele tinha, que era Tecla, que era uma mulher, né? E, por outro lado, há certos fragmentos das cartas de Paulo que falam, assim, de uma... definem a posição da mulher muito rebaixada na interior da hierarquia da igreja, né? Hoje, por exemplo, muitos estudiosos acreditam que esses textos são esses textos em que a mulher aparece de forma mais rebaixada. Eles não são de Paulo, na verdade, eles foram escritos posteriormente por alguém que se passa por Paulo justamente com a intenção de combater, digamos, a teologia, o aspecto da teologia paulino que tocava a condição da mulher. Pode falar, Janade. Nesse ponto aí, teve uma reunião onde, né, mulheres, de mulheres tanto da vertente católica como da vertente protestante, que se denominam feministas na fé, feministas de fé, uma coisa assim. e elas estavam justamente debatendo essa questão aí dos textos de Paulo com referência à questão da mulher em que elas pautaram que começa esse rebaixamento da mulher quando começa a ascensão do discurso de Maria Magdalena como sendo uma grande pregadora, como sendo uma discípula que começa a ganhar mais protagonismo do que os próprios discípulos. aí é quando começa-se a ter uma determinada mudança com relação a mulheres falar, né, a mulheres poderem pregar. Porque aí retomaram toda aquela questão assim da Eva, da mulher que é corruptível, da mulher isso e isso e aquilo. Mas assim, ficou somente assim no campo das hipóteses, né, das hipóteses, do porquê desse rebaixamento ter sido muito próximo com a ascensão das pregações de Maria Magdalena. Uhum. É, inclusive um dos textos extracanônicos é justamente chamado O Evangelho de Maria e Maria e Maria Magdalena. E eu estava lendo alguns fragmentos desse evangelho e uma das coisas que chama a atenção é que em um dado momento ela, Maria Magdalena, ela era uma espécie de pessoa muito íntima de Jesus, né, e ela havia recebido uma espécie de revelação, né, do mistério. E aí ela prega, ela explica para os apóstolos, olha só a posição, né, Maria Magdalena explicando para os apóstolos certos aspectos mais misteriosos da mensagem de Jesus. E há até um dado momento em que um dos apóstolos se dirige a ela e fala, olha, nós sabemos que você era a mais amada de Jesus, né, então refere-se a Maria Magdalena como a discípula mais amada de Jesus. Então, assim, de fato é uma hipótese interessante de todo modo que existe uma literatura primitiva, digamos assim, né, do período do protocristianismo em que você percebe uma espécie de disputa ali em torno da figura feminina e que existe uma literatura que procura afirmar positivamente a posição da mulher, isso é inequívoco, acho que é difícil negar. A própria Maria mesmo vai assumindo, vai aparecendo em muitos desses textos, né, como uma figura mais, digamos assim, de maior relevo. Um do também em um dos, alguns dos textos extracanônicos são chamados assim, são chamados textos da Assunção de Maria, narram a Assunção. E nesses textos, a Maria também aparece como uma figura de imenso, de imenso destaque, ao ponto de que, por exemplo, quando ela está prestes a ascender, todos os discípulos que estão espalhados pelo mundo vão visitá-la. E aí os discípulos vão de tudo quanto é forma, até assim, arrebatados pela nuvem, por uma nuvem, sabe, carregados por anjos para poder assistir a esse momento, testemunhar esse momento da Assunção da Virgem. Quer comentar alguma coisa, Félix? Se eu passar aqui para a leitura? Pode seguir, Alain. Então, eu vou fazer a leitura de alguns fragmentos aqui que eu selecionei dos evangelhos, selecionei de três evangelhos extracanônicos. E como eu falei, aqui a dificuldade foi selecionar, porque é impressionante a riqueza de material que existe. é muito maior do que o que se fala no Novo Testamento. Então, o primeiro desse evangelho árabe da infância de Jesus. E após o pôr do sol, aqui é o seguinte, aqui é o momento em que Maria e José estão indo lá para o censo, e aí ela tem o filho numa caverna, e José deixa, na verdade, José deixa ela lá em trabalho de parto, e vai procurar uma parteira para auxiliar no trabalho. E aí ele acha uma mulher, e após o pôr do sol, José chegou com a anciã à caverna, e eles entraram. E eis que a caverna estava resplandecente com uma claridade que superava a de uma infinidade de labaredas, e que brilhava mais do que o sol do meio-dia. A criança, enrolada em fraldas e deitada numa manjedoura, mamava no seio de sua mãe, Maria. Ambos ficaram surpresos com o aspecto daquela claridade, e a anciã disse a Maria, Maria, és tu a mãe desta criança? Ao responder afirmativamente, Maria disse-lhe, não és semelhante às filhas de Eva. E Maria respondeu. Maria respondeu afirmativamente, e a mulher, a anciã, disse assim, que ela não era semelhante às filhas de Eva. E Maria respondeu, assim como entre as crianças dos homens, não há nenhuma que seja semelhante ao meu filho. Assim também sua mãe não tem par entre todas as mulheres. A anciã disse então, senhora e ama, vim para receber uma recompensa que perdurará para todos sempre. Nessa narrativa eu acho muito interessante, porque note como a figura aí de Maria, ela já se destaca. Veja, embora aparentemente esteja narrando ali o nascimento de Jesus, mas note que o menino Jesus, ele tem, ele aparece, não é o nosso da claridade, mas note que quem está a destaque claramente é a figura de Maria. E olha que interessante, olha o que ela responde, quando a mulher pergunta, és tua mãe dessa criança? Ela responde afirmativamente e a mulher admirada diz assim, não és semelhante às filhas de Eva. Aí aqui, note já uma coisa importante, Maria, uma das, digamos assim, das figuras que depois serão desenvolvidas durante a tradição mariana é justamente a segunda Eva, que fará um paralelo com o segundo Adão de Paulo. Então, em uma das cartas, Paulo desenvolve essa ideia de que o primeiro Adão veio e nos condenou e um segundo Adão, no caso Jesus, veio e nos salvou. E aí, Maria, depois, como que por um paralelo, é associada a uma espécie de segunda Eva, por meio de quem nos vem a salvação. Agora, eu acho interessante também a resposta que Maria dá a mulher, porque, não sei se sentido, é uma resposta que destoa daquele, do magnificat em que ela é uma pessoa totalmente humilde, ela se mostra totalmente humilde, como a menor das mulheres. E ela diz aqui, assim como entre as crianças dos homens não há nenhuma que seja semelhante ao meu filho, assim também sua mãe não tem par entre todas as mulheres. Então, olha assim como a figura aqui começa a mudar, começa a aparecer uma figura mais afirmativa, mais empoderada, para usar a palavra do momento. Essa questão que você colocou aí, Alex, dessas ligações, até com o Antigo Testamento, também é um artifício interpretado naquela passagem que você mencionou acima sobre a transformação da água em vinho, em que é aquela resposta ríspida do Cristo, seria algo, uma espécie de uma conexão com o texto de Moisés, lá na Gênesis, falando a respeito da mulher, eu não sei exatamente a passagem. Então, também tem muito dessas ligações entre esses textos, como se fosse uma confirmação da vinda daquela mulher que seria a mãe do Messias, por exemplo. evidências que vão ficando de certas profecias que precisam se confirmar para que ele seja caracterizado efetivamente como filho do homem, filho de Deus. E a mesma coisa acontece, por outro lado, com a própria Maria. A partir de determinado momento histórico, nós vemos, especialmente nessa época de Varaz, como ela ganha em relevância à figura de Maria. O próprio Jacques Legoff coloca que ela seria ali o quarto elemento da trindade, o quarto elemento da trindade, estar ao lado da trindade. Porque se for observar, aqui é uma hipótese, a presença do elemento masculino é muito forte. E a identificação da mulher, como é que se faz? Como é que é essa via de ligação com o divino, o meio de quem? A quem eu devo recorrer? Então, essa figura parece que suple mesmo uma certa lacuna dentro da trindade. É, sim, é uma questão bem interessante mesmo. Esse ponto que você tocou aí, eu deixei ele de fora com um pouco de dor no coração, porque eu falei, não haverá tempo. Mas dá um estudo à parte, um exame à parte de como que depois os patriarcas cristãos, os pais, os padres da patrística, eles começam a fazer conexões com o Antigo Testamento, em que, obviamente, não aparece em nenhum momento o nome de Maria, mas eles começam a ver ali as referências proféticas. E aí, alguns, por exemplo, uma das mais famosas é Jerônimo, se eu não me engano, é Jerônimo, que faz uma conexão com o livro do Cântico dos Cânticos. E aí, extrai do livro lá profecias acerca do nascimento de, acerca do, de Maria. E, em alguns evangelhos extracarônicos também que eu li, isso também fica muito claro. Há aquele recurso também muito utilizado nos evangelhos, mas eu acho que, se eu não me engano, de Mateus, principalmente, em que toda hora ele fala, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que diz. E aí, em um dos evangelhos apócrifos que eu li, quando ele vai narrando a vida de Maria, isso também aparece, e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Então, como que Maria vai começando a aparecer no Antigo Testamento por meio desse procedimento de leitura retroativa. é como se fosse uma espécie de anunciação de Maria lá nos textos do Antigo Testamento, especialmente nos profetas. Um dos mais citados é Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, eu vou até aproveitar para ler aqui, pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a jovem está grávida, a jovem, não diz que jovem é essa, e dará à luz um filho, e dar-lhe-á o nome de Emmanuel. Que biblioteca que você está lendo aí? É a de Jerusalém. Ah, tá. É a de Jerusalém, porque esse fragmento aí há uma disputa reída em torno da tradução da palavra que a Bíblia de Jerusalém traduziu como jovem. Eu já vi um debate entre... Ah, posso então ler a nota? Leia, então. Olha aqui, a tradução grega, no lugar de jovem, traz a virgem, entre aspas, a virgem, precisando assim o termo hebraico, Alma, que designa quer a donzela, quer uma jovem casada, recentemente, sem explicitar mais. O texto da 70, sepulagem, sepulagem, é, porém, testemunho precioso da interpretação judaica antiga, que será consagrada pelo Evangelho. Mateus 1, 23, encontra aqui o anúncio da concepção original de Cristo. Essa é a nota aí na Bíblia de Jerusalém. É interessante, porque uma vez eu vi um debate que era entre um judeu e um cristão, justamente sobre, um dos tópicos que eles passaram um bom tempo discutindo era justamente essa tradução, e o judeu argumentava que o único lugar, parece que no Antigo Testamento, onde se traduzia por virgem esta palavra era neste fragmento de Isaías, em que ele acusava os cristãos de ter feito uma profecia retroativa, mexendo na tradução. Mas, de fato, tem esse lance da septuaginta, obviamente, a septuaginta foi traduzida antes de Jesus Cristo, acho que um século e meio, se eu não me engano, antes, não me recordo bem, valeria a pena avaliar, examinar melhor essa questão aí. Mas essa disputa em torno disso, mas, de todo modo, tirando, digamos, esse caso, que é mais famoso, há esse, então, esse tipo de leitura retroativa, digamos, em que Maria começa a aparecer no Antigo Testamento. Por que retroativa? É claro, porque, ao que parece, não havia nenhuma tradição, nenhuma tradição judaíta, judaica, que lesse nesses termos, esses fragmentos, né, e que foram os cristãos que começaram, digamos, a fazer esse tipo de exercício, né, o Harold Bloom, por exemplo, num dos livros dele, ele disse que o que o cristianismo produziu, o que o cristianismo fez, na verdade, foi um processo de, ele chama de desleitura dos textos hebraicos, né, bem, vamos continuar aqui, então, você queria falar, Genata, você abriu aí, tinha aberto? Não, era só compartilhar com o Rafael, quando ele colocou essa questão de a personagem feminina, como ela vai entrando aí, nesse hall aí, do Tríplice, que tem um livro muito bom, tem até uma série disso aqui, da parte, que é História das Mulheres no Ocidente, de Jorge B. Michel Perrot, que é o capítulo Olhares de Clérigos, onde o clérigo Jacques Dallarum, acho, não sei se assim se pronuncia, ele trabalha com essa, com essa parte aí, da entrada das personagens, da formação do feminino, nesse, pra ter, o feminino tem uma referência, não ficar só dentro dessa parte masculina, mas essa contribuição, qual o nome? É Mulheres... História das Mulheres no Ocidente, eu anotei aqui. É História das Mulheres no Ocidente, sobre a direção e a organização, né, de Jorge B. e Michel Perrot. Ótimo. Você sabe? É uma coleção, e esse tá na coleção de Mulher na Idade Média, que tem um livro, História das Mulheres no Ocidente, aí vem... Como é o nome da mulher que você falou? Michel Perrot. Ah, Michel Perrot. e Michel Perrot. Interessante. Eles vão trabalhar as três, Eva, Madalena e Maria, como que a igreja começou a trabalhar essa referência feminina, e também, como começou também a trabalhar essa questão do virginal de Maria. É muito, muito interessante. Essa referência é muito boa, já tá anotada aqui, porque vai alimentar bem as nossas próximas discussões. Sim. E, aliás, preciso lhe dizer, Janáte, que eu não resisti e acabei comprando lá o livro que você havia indicado do História da Solidão e dos Solitários. Eu também não resisti e comprei o livro que o Renan também tá trabalhando. Maravilha. Bem, vamos continuar aqui pra gente partir pra leitura da legenda, né? Vamos lá, então. Aqui é do Evangelho do Pseudo Tomé, né? Quando tinha seis anos, sua mãe lhe deu certa vez, aqui a Jesus, né? Um cântaro para que fosse enchê-lo de água e o trouxesse para casa. Mas no caminho, Jesus tropeçou nas pessoas e a vasilha se quebrou. Então ele estendeu o manto com o qual se cobria, encheu de água e levou-o à sua mãe. Esta, ao ver tal maravilha, pôs-se a beijar Jesus e foi guardando em seu íntimo todos os mistérios que o via realizar. Então note como aquilo ecoa aquele fragmento lá do... de Marcos, se eu não me engano, né? E aí, pronto, vou ler aqui uns fragmentos que eu tirei. Ah, não, já tenho... É do Pseudo Mateus, né? E aconteceu que no terceiro dia depois de sua partida, Maria estava cansada pelo calor excessivo do sol. Isso aqui é quando, salvo engano, é depois do nascimento, onde Jesus ainda era uma criança, um bebê de colo, e eles estão indo para o Egito. Aí olha o acontecimento, né? Esse acontecimento, eu já conhecia a anedota dele, não sabia qual era a origem, descobri agora, mas a anedota é bastante conhecida. Então, e aconteceu que no terceiro dia de sua partida, Maria estava cansada pelo calor excessivo do sol no deserto. E vendo uma palmeira, disse a José, desejo descansar um pouco debaixo de sua sombra. José rapidamente a conduziu até a palmeira e a ajudou a descer do animal. Enquanto Maria estava sentada, ela olhou ao topo da palmeira e a viu cheia de frutos. Ela disse a José, desejo, se possível, comer alguns frutos desta palmeira. José lhe disse, estou assombrado com o que tu dizes quando ves como é alta esta palmeira, que penses em comer o fruto dela. Penso mais na água, que já nos falta nos sacos de água. Agora não temos nada com o que nos refrescar, nem os animais. Então, o menino Jesus, que estava descansando com um sorriso no rosto, no colo de sua mãe, disse à palmeira, curva-te árvore e alimenta minha mãe com teus frutos. E imediatamente, à sua voz, a palmeira curvou sua copa aos pés de Maria e eles colheram os frutos dela com os quais todos se alimentaram. Então, interessante isso, porque esse milagre, ele faz um milagre para satisfazer o desejo de Maria. Então, também, a figura dela aparece aí com um destaque muito interessante. E a característica da narrativa parece que se assemelha aos exemplos do Varaz. E se eu já tinha notado nas primeiras leituras do Varaz, como ele bebe muito dessa fonte, dos evangelhos mesmo, a maneira de narrar. Sim. E eu acho que, pouco a pouco, isso vai se confirmando e talvez eu tente colocar essas ideias também num texto, Alex. para fazer pensar aí essa leitura do Varaz e sobre essa perspectiva também. E é interessante esses trechos dos apócrifos para reforçar mesmo esse caráter das fontes que ele consulta. Não estou dizendo que ele consultou essa fonte específica, mas que ele consultou muitos textos, ele consultou. E que, de alguma forma, veja, se ele não consultou, isso nos indica, então, que, seja como for, esses textos deixaram uma memória. É, eles estão dentro da tradição, não é? Deixaram uma marca dentro da tradição e uma marca, assim, discursiva, uma maneira de narrar, de contar esses milagres, esse maravilhoso que acontece. Exato. E aí tem o Proto-Evangelho de Tiago. Vamos lá, né? Eu vou ler, esse aqui, ele é, inclusive, tem todo um fragmento dele que foi extraído e que deu origem, foi a esse? Não, foi mentira, foi o de Mateus, na verdade, que foi extraído e publicado como, né, história de Maria, da Natividade de Maria, uma coisa assim, porque ele é muito, ele gasta, de fato, muito tempo falando de Maria. E esse outro também, aqui, do Tiago, também, né? Segundo narra as memórias, esse é interessante porque ele narra o nascimento de Maria, o nascimento e a história da infância de Maria, e é muito interessante. Selecionei aqui alguns fragmentos. Segundo narra as memórias das doze tribos de Israel, havia um homem muito rico, de nome Joaquim, que fazia suas oferendas em quantidade dobrada, dizendo, o que sobra, ofereço para o todo povoado, e o devido na expiação de meus pecados será para o Senhor, a fim de ganhar-lhe as boas graças. Chegou a grande festa do Senhor, na qual os filhos de Israel devem oferecer seus donativos, e Rubens se pôs à frente de Joaquim, dizendo-lhe, não te é lícito oferecer tuas dádivas enquanto não tiveres gerado um rebento em Israel. Ele não tinha filho. Joaquim mortificou-se tanto que se dirigiu aos arquivos de Israel com a intenção de consultar o censo genealógico e verificar se, porventura, teria sido ele o único que não havia tido posteridade em seu povoado. E examinando os pergaminhos, constatou que todos os justos haviam gerado descendentes. Lembrou-se, por exemplo, de como o patriarca Abraão lhe deu o Senhor, em seus derradeiros anos de vida, a Isaac por filho. Joaquim ficou muito atormentado e não procurou sua mulher e se retirou para o deserto. Ali armou sua tenda e jejuou por quarenta dias e quarenta noites, dizendo a si mesmo, não sairei daqui para minha casa, nem sequer para comer ou beber, até que não me visite o Senhor meu Deus, que minhas preces me sirvam de comida e de bebida. Aí aqui, cara, é uma narrativa, né? Ela tem o elemento, então, aí da esterilidade, que ainda não está muito claro aí, ela tem o elemento da humilhação pública do sujeito que não produz rebentos para a sua comunidade, e tem esse elemento aí também que é os quarenta dias e quarenta noites no deserto, que não deixa também de ecoar e nos lembrar do período em que Jesus, no início do seu ministério, passa no deserto. Aí aqui, a narrativa... Um paralelismo, um paralelismo entre as vidas, essa reconstrução da vida de Maria espelhada na vida do Cristo. Exatamente. O que vai nos dando uma ideia de como que, na verdade, as narrativas têm certas formas canônicas. Eu vou falar depois um pouco sobre isso, mas há certas formas canônicas de consagração do santo. O santo, ele vai sendo consagrado numa narrativa por meio de certos expedientes canônicos. como, por exemplo, a anunciação do seu nascimento, um nascimento milagroso e alguns outros elementos dos quais nós falaremos a seguir. Não quero adiantar isso. Aí eu selecionei um outro fragmento aqui. Aí aqui, o anjo, depois do jejum de Joaquim, aparece a Ana. E eis que lhe apresentou um anjo de Deus. A Ana é a esposa de Joaquim e ambos são os pais de Maria, dizendo-lhe, Ana, Ana, o Senhor escutou teus roubos. Conceberás e dará a luz e de tua prole se falará em todo o mundo. Ana respondeu, Viva o Senhor, meu Deus, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda ao Senhor e estará a seu serviço todos os dias de sua vida. Então vieram dois mensageiros com este recado para ela. Joaquim, teu marido, está de volta com seus rebanhos, pois que um anjo de Deus desceu até ele e lhe disse, Joaquim, Joaquim, o Senhor escutou teus roubos, volta pois que Ana, tua mulher, vai conceber em seu ventre. E aí vou só ler mais esse fragmento aqui e a gente encerra. Então uma mulher que descia da montanha me disse, aonde vais? Ao que respondi, ando procurando, ah tá, isso aqui, é aqui, eu não, depois, no texto que eu consultei não havia o fragmento que narrava o nascimento de Maria, mas é muito interessante. Depois do nascimento, Maria é entregue ao templo, eu não me lembro exatamente o qual, é entregue ao templo de Jerusalém e vive lá como uma espécie de uma noviça no templo de Jerusalém. Esse fragmento aqui é já depois que Maria já está na concepção, no parto de Jesus. Então, é um fragmento paralelo àquele que a gente leu, conta a mesma história, quando José vai atrás das parteiras para ajudar no parto. Então uma mulher que descia da montanha me disse, aonde vais? Ao que respondi, ando procurando uma parteira hebreia. Ela replicou, mas é de Israel? E respondi, sim, aqui é José, né? E quem é? Acrescentou, e que a que está dando a luz na caverna? É minha esposa, lhe disse eu. Ao que ela replicou, então não é tua mulher? E eu lhe respondi, é Maria, a que se criou no templo do Senhor, e ainda que me tivesse sido dada por mulher, não é, pois que concebeu por virtude do Espírito Santo, e interrogou-lhe a parteira. Isto é verdade? José respondeu, vem e verás. Então a parteira se pôs a caminho junto com ele. Ao chegar à gruta, pararam, e eis que esta estava sombreada por uma nuvem luminosa. Sombreada por uma nuvem luminosa, é curioso. E exclamou a parteira, minha alma foi engrandecida, porque meus olhos viram coisas incríveis, pois que nasceu a salvação para Israel. De repente, a nuvem começou a sair da gruta, e dentro brilhou uma luz tão grande que nossos olhos não podiam resistir. Esta, por um momento, começou a diminuir tanto que deu para ver um menino que estava tomando o peito de sua mãe. Maria, a parteira então deu um grito, dizendo, grande é para mim o dia de hoje, já que pude ver com meus próprios olhos um novo milagre. E ao sair a parteira da gruta, veio ao seu encontro Salomé. Salomé, Salomé, exclamou, tenho de te contar uma maravilha nunca vista, e que é, uma virgem deu à luz, coisa que, como sabes, não permite a natureza humana. Mas Salomé replicou, pelo Senhor, meu Deus, não acreditarei em tal coisa se não me for dado tocar com os dedos e examinar sua natureza. A Salomé é a contraparte do Tomé, né? E, havendo entrado a parteira, disse a Maria, prepare-te, porque há entre nós uma grande querela em relação a ti. Salomé, pois, introduziu seu dedo em sua natureza. Natureza, aqui, né? Como é que a gente pode se referir à vagina da Virgem Maria? Natureza, né? Mas, de repente, deu um grito dizendo, ai de mim, minha maldade e minha incredulidade é que tenha culpa. Por tentar o Deus vivo, desprende-se de meu corpo minha mão carbonizada. Então, olha só, né, a narrativa. Ela tenta certificar do fato de que Maria permanece virgem, mesmo depois do parto, e é castigada, sua mão se resseca, né, por conta disso. Bem, esses são os fragmentos que eu selecionei. Como eu disse, assim, o material é bem mais farto, daria para a gente fazer muitas outras leituras, mas vamos passar para a próxima etapa, que é a leitura do texto do Varaz. Você quer encerrar com algum comentário, Rafael? Então, na verdade, seria só para acrescentar aquele trecho que eu comentei antes da gente iniciar, que é um pouco dessa sacralização também, assim, do lugar, né, a que ela pertence, e tem um trecho desse evangelho, né, de São Tiago, o evangelho de Tiago, em que Ana prepara, então, o quarto, né, de Maria, e a narrativa diz assim, estabeleceu um santuário em seu dormitório, e não a deixava tocar nada que não estivesse, que estivesse manchado, ou que fosse impuro. Então, desde o nascimento dela, já se tomavam, né, todas as precauções, segundo essa narrativa, para conservar essa pureza, purificação da Virgem. E isso já seria também, ali, um outro capítulo, também, para a gente conectar, né, ali do Varaz. Mas essa natividade também diz respeito a essa purificação, não é? tanto relativa também às penitências dos pais, que são santidades, também na tradição católica, né, São Joaquim e Santa Ana, mas que não fazem parte desse compilado do Varaz, não tem São Joaquim, nem tem Santa Ana. Mas é interessante que ele, assim, ao reconstruir essa genealogia, é preciso que se conecte, então, dentro dessa genealogia, Maria, a pais, que também são seres de tal ordem. Não é possível, né, a uma santidade não provir também, dentro dessa genealogia, de outras santidades, mesmo que ela tenha um caráter até mesmo político, nobre, como no caso Davi. Então, essa reconstrução do Varaz, ela é, assim, ao mesmo tempo... que evidencia essas pequenas nuances, também nos faz pensar sobre o sentido da santidade, também lá entre os hebreus, e por que que ele faz, conta essa história a partir dessa genealogia, e não da etimologia da santa. Então, acho que por aí a gente já pode entrar nesse texto, Alessio. Isso. Eu vou ler aqui, então, essa primeira parte, depois você me ajuda na leitura aí, né. A gloriosa Virgem Maria nasceu da estirpe regia de Davi, na tribo de Judá. Mateus e Lucas não descrevem a genealogia de Maria, e sim de José, que nada teve com a concepção de Cristo, devido ao costume da Escritura de mostrar o encadeamento das gerações, não a partir de mulheres, mas de homens. É verdade, contudo, que a beata virgem descende de Davi, o que fica patente na Escritura, quando atesta muitas vezes que Cristo originou-se da semente de Davi. Logo, como Cristo nasceu apenas da virgem, é claro que a própria virgem nasceu de Davi, do ramo de Natan. Davi teve, entre outros, dois filhos, Natan e Salomão. Como certifica João Damasceno, Levi, do ramo de Natan, filho de Davi, gerou Melqui e Pantar, Pantar gerou Bar-Pantar, e Bar-Pantar gerou Joaquim, e Joaquim, a virgem Maria. Do ramo de Salomão, uma filha foi esposa de Natan, com o qual gerou Jacó. Falecido Natan, um membro de sua tribo, Melqui, filho de Levi, irmão de Pantar, casou-se com a viúva de Natan, mãe de Jacó, e dela gerou Eli. Assim, Jacó e Eli são irmãos uterinos, mas Jacó, sendo da tribo de Salomão, e Eli da de Natan. Falecido Eli, da tribo de Natan, sem filhos e filhas, Jacó, seu irmão, que era da tribo de Salomão, tomou sua mulher e ressuscitou a semente de seu irmão, gerando José. Portanto, José é, segundo a natureza, filho de Jacó, descendente de Salomão, e, segundo a lei, filho de Eli, descendente de Natan. De fato, o filho nascido dessa forma era daquele que o gerava segundo a natureza e do defunto segundo a lei. Até aqui falou Damasceno. da história eclesiástica e a testa beda em sua crônica, não, desculpa, diz a história eclesiástica e a testa beda em sua crônica que como todas as genealogias dos hebreus e dos estrangeiros estavam secretamente guardadas nos arquivos do templo, Herodes mandou queimá-las. Nota, aqui, né, aquele fragmento que a gente leu do pseudo-Tiago, se eu não me engano, fala que assim que Joaquim foi repreendido porque ia oferecer o sacrifício, né, para, embora não tivesse filhos, ele se dirigiu ao templo para procurar, né, a genealogia. Então, olha aí, né, como as coisas... E até para saber, né, se não havia existido outro, né, homem que também estava passando por esse mesmo problema. Uhum. Então, Herodes mandou queimá-las e, pensando que, com a falta de provas, poderia fazer acreditar que sua ascendência era de Israel e que ele era nobre. Contudo, aqueles nazarenos, chamados senhoriais, por seu parentesco com Cristo, restabeleceram a genealogia de Cristo, em parte, seguindo o que diziam os antepassados e, em parte, seguindo os livros que tinham em casa. Bem, vamos lá, essa primeira parte, então, aqui, como o Rafael já comentou, na genealogia de Maria, né. Você quer comentar aí, Rafael? Mais um comentário aqui também é calcado no Jacques Legault, lá do livro Em Busca do Tempo Sagrado, em que ele faz os comentários sobre alguns desses capítulos, né, da legenda áurea, e acaba, de maneira muito simples e didática, nos entregando também, assim, certas nuances desse texto, que muitas vezes passam despercebidos numa primeira leitura. Então, para ele, essa genealogia seria uma busca das origens históricas, étnicas e sociais de Maria. Ou seja, entra dentro aí desse caldeirão, que a gente está chamando assim de composição desse personagem histórico. Então, de alguma maneira, ele está trabalhando nessa perspectiva. E uma coisa, assim, que me deixou bastante cabreiro é essa genealogia. Ela tem muito dessas características, né, dos textos antigos que estão na Bíblia, mas, assim, esse questionamento, essa indagação, por que essa genealogia, o que mais ela quer nos dizer para além do que está sendo dito aqui. Então, eu fui muito, assim, em busca ali de uma informação numa obra que eu, há algum tempo, já havia comprado no formato digital e que agora eu recuperei um capítulo que eu já havia lido há muito tempo e já não me lembrava exatamente de certos detalhes, que é o livro do Simon, Montefiore, Jerusalém, uma biografia. E aí ele vai falar um pouco desse mito de Davi, que era considerado o rei santo. Por isso que eu estou fazendo essa ligação, né, naquela fala anterior, sobre essa ligação entre essas entidades. E a obra-prima do filho dele, que foi Salomão, né, e tem o Natan, né, sobre Natan eu não consegui encontrar muitas informações, mas sobre Salomão as informações são fartas. E nessa obra narra também, assim, de maneira muito sucinta a criação, a construção do templo, que era o verdadeiro santuário, a casa de Deus. Era para esse templo que eram levadas, né, as crianças, né, e mesmo as donzelas, né, as jovens que depois iam ser tomadas, né, em casamento, como acontece, depois é narrado aí mais à frente também. Então, esse lugar do sagrado também significa alguma coisa. Então, essa genealogia não é só uma busca de uma linhagem sanguínea, é uma busca também de uma linhagem que situa historicamente, mas também geograficamente, e esses lugares do sagrado, essas relíquias, elas compõem também esse personagem, por onde que ele passa, onde, de onde ele provém. Então, eu fiquei pensando muito, matutando muito sobre essas considerações, sobre o lugar, de onde essa genealogia é construída. e o templo, como nós sabemos, e lá no nosso primeiro encontro, o Alex até fez um comentário sobre isso, sobre a arca, a arca da Santa Aliança, essa santa arca aí da Aliança, que também é uma grande relíquia e tem um significado tremendo para aquela cultura, e que ficou depositada ali naquele tempo. Então, para mim, assim, é uma hipótese, esmiuça a genealogia de Varaz e Sobre Maria pode ajudar a remontar a origem do sistema de santidades construído pelos israelitas. E aí é um grande salto. Mas como ele faz só um recorte, é só essa angular que ele nos traz aqui sobre esse problema e deixa esse problema para a gente, a gente fica tentando desconstruir e reconstruir esse texto, a partir de outras leituras. Então, eu considerei, assim, essa leitura bastante satisfatória para compreender um pouco essa jogada. E agora, você lendo, Alex, eu já percebo um pouco dessa união entre esses dois, esses dois ramos da família aí de Davi, esses dois filhos, Natan e Salomão, eles vão se encontrar. Então, é uma grande aliança. Eu acho, sim, a minha hipótese de leitura é a seguinte. Como você observou, a primeira coisa que a gente, digamos, estranha, pode estranhar, é o fato de que em inúmeras as geografias, o Varazzi começa por fazer uma análise etimológica do nome. E, note uma coisa, ele faz a análise etimológica do nome Maria, mas na geografia de Maria Madalena. Mas por que que aqui ele não se ocupa da etimologia e sim da genealogia? A minha hipótese é que é a seguinte, as genealogias, elas tinham uma função, digamos assim, na antiguidade, que era atestar o seu pertencimento a uma família. E ela era importante, ela era importante desde o ponto de vista, digamos, das famílias régeas, da nobreza. Então, por exemplo, quando você lê um texto como a Elíada, lá não tem, digamos, não é que tem grandes tábuas genealógicas, mas há sim, toda hora, há a referência aos antepassados e a genealogia sempre pelo tronco paterno também. Então, por exemplo, Aquiles é o Peleu, o que é o Peleu? É o filho de Peleu, desculpa, Pelida, né? Pelida, é o filho de Peleu. Os Menelau e Agameno são chamados Atridas, os filhos de Atreu. Então, claro, esta reivindicação da paternidade, que se concretiza nesses epítetos que recuperam a paternidade, mas também na genealogia, era uma forma de você firmar a sua, como dizer, a sua linhagem. E óbvio que isso interessava para a nobreza, né? Provavelmente pouco interessava para a parcela mais pobre da população. E outro ponto, professor, que a gente também tem que observar, como o texto mostra, ele não vê, o Cristo não vê por um homem, por uma mulher. E a gente tem que lembrar que o papel da mulher dentro dessas famílias era de inferioridade. Então, mais ainda necessário você reforçar a genealogia desta mulher para você legitimar a realeza a que essa mulher pertencia. Para que não haja dúvida nenhuma de que ela seria digna, né, de ser a portadora do Salvador. Tem essa observação, assim, também. Isso. Porque tudo gira para ela, né? E a mulher era só o vaso de parir menino e pronto. Mas aqui é uma mulher que vai parir, né, dentro da religião lá, o Salvador, né, aquele que vem para salvar o mundo e tal e tal e tal. Então, não poderia ser uma qualquer, né, para eles. Então, teria que atestar esse pertencimento, como o senhor estava falando aí, esse pertencimento mais forte ainda, de que ela vim de uma linhagem de reis, de pessoas que foram ungidas, de escolhidos, isso e isso aqui. Para não se ter dúvida nenhuma de que ela era, de fato, a portadora do criador. É interessante, assim, até levantar também uma indagação, né, sobre essa consciência de Varaz, sobre o papel que ele estava desempenhando ao documentar essa genealogia e o valor que ela teria pelo fato dessa obra ter sido propagada com bastante força, com bastante veemência e ter sido concebida num período em que essa figura estava sendo escalada, né, para ocupar um outro patamar, né, dentro aí do cristianismo naquele período. Então, essa documentação, né, como se passasse assim uma certidão de nascimento de Maria, parece que tem um significado, um peso histórico tremendo. É, aí, então, eu acho que, veja, no Novo Testamento você tem duas genealogias, né, assim, duas tábuas genealógicas bem desenvolvidas, as duas de Jesus, né, em dois evangelhos. E a função clara ali da genealogia é ligar Jesus a história de Israel, né, e a história, digamos assim, que o vinculasse a Davi, em primeiro lugar, e depois até Adão, né, aí é um sentido mais, eu acho que é mais místico, né, da figura de Cristo. Então, note, o expediente literário da genealogia, vamos pensar agora, vamos, digamos, mergulhar no texto, né, ele é um expediente utilizado, né, poucas vezes, essas duas vezes no Novo Testamento e para a figura de Jesus. Então, é claro que ele é um expediente do ponto de vista textual de consagração da figura. Aqui, o que eu acho é justamente o que tá acontecendo, Varazzi opta por fazer a genealogia no lugar da etimologia, porque comparando as duas coisas, a genealogia, ela tem mais peso como expediente narrativo de consagração do que a etimologia. Então, você acha assim, isso de alguma forma deixa claro o papel destacado que Maria tem aí no conjunto das, né, das geografias, além do fato de que ela tem, né, três capítulos dedicados a ela, mas o fato de que no lugar de ele simplesmente fazer uma etimologia, ele na verdade faz uma genealogia. E aí, eu acho que o sentido da genealogia aparece aqui, Rafael, olha só. Ele continua lá, fazendo algumas observações, e diz o seguinte, mas o admirável, como dito acima, é como a bem-aventurada Maria pode ser prima de Isabel. Sabe-se que Isabel foi a mulher de Zacarias, da tribo de Levi, pois segundo a lei, todos deveriam ter esposa de sua tribo e família, e foi atestado por Lucas que Isabel estava entre as filhas de Arão. A tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes, né? Ana, segundo Jerônimo, era de Belém e da tribo de Judá, mas sabe-se que Arão e seu irmão, o sumo sacerdote, Joiada, tomaram ambos esposas da tribo de Judá, de forma que a tribo real e a tribo sacerdotal passaram a estar ligadas pelo sangue. Pode ser, como afirma Beda, que esse tipo de relação com a troca de mulheres entre as tribos fosse recente. De toda forma, de toda forma, a Beata Maria descende da tribo Régia, ou desculpa, descendente da tribo Régia, tinha relações consanguíneas com a tribo sacerdotal e, deste modo, pertencia a ambas as tribos. Então, veja, olha que coisa interessante. É indiscutível, agora é indiscutível, é justificativa. Ele faz, ele escolhe fazer a genealogia pelo lado de Maria como uma espécie de compensação pelo fato de que nos evangelhos as duas genealogias vêm do tronco paterno, lá no início ele fala isso, isso se deve ao costume, mas ele mesmo, mas ele mesmo, digamos, demonstra uma certa fraqueza dessa genealogia, porque se Jesus não é filho de José, é filho carnal de José, então, digamos, pouco importa a genealogia de José. Então, ele faz uma genealogia compensatória, mas não só compensatória, porque ele faz Jesus vir de duas, duas tribos importantes, de um lado, da tribo da ascendência, da descendência, melhor dizendo, de Davi, ou seja, da tribo real, e de outro lado, da tribo dos levitas, a tribo sacerdotal. Então, ou seja, a figura régia e sacerdotal se fundem em Jesus por meio dessa genealogia. Aí ele encerra aqui, quis o Senhor que essas tribos privilegiadas se miscigenassem, porque no seu ministério estava para nascer estava, no seu ministério estava para nascer delas aquele que verdadeiramente foi rei e sacerdote, que se sacrificou por nós e que dirige seus fiéis em meio à malícia das lutas desta vida para coroá-los após a vitória. Daí o nome Cristo, isto é, ungido, o rei era ungido, escolhido, pois na lei antiga apenas os sacerdotes, reis e profetas eram ungidos e por isso nós somos chamados cristãos, povo eleito, povo do sacerdócio real. Então, eu acho que o grande, vamos dizer, o poder textual aí da genealogia é justamente o fato de que ele faz uma genealogia que funde essas duas linhagens, a linhagem real e a linhagem sacerdotal e ao passo que, ao mesmo tempo, ele justifica de forma mais, digamos, própria a ascendência de Jesus, que nos textos do Novo Testamento, cujas genealogias vêm da parte de José, deixa a coisa um pouco assim, solta, né? Eu só queria ler, Alex, um trechinho do Apócrifo, que é conhecido também como o Evangelho da Natividade da Virgem, a história da Natividade da Virgem, que é como o Varaz menciona aqui no texto, que é atribuído a Jerônimo, não sabe se realmente Jerônimo, né? Escreveu esse texto, mas logo no capítulo primeiro, ele diz o seguinte, sabemos que a bem-aventurada e gloriosa Maria, sempre virgem, o indicativo é bom, né? Sempre virgem, agora eu estou mapeando isso também, as alcunhas que são colocadas, são interessantes, são interessantes, eu comecei a anotar como é que ela é tratada também, como ela ressalta já, assim, o valor dessa figura, né? Aí, ele coloca assim, saída do tronco real da família de Davi, nasceu na cidade de Nazaré e foi educada em Jerusalém, no templo do Senhor. Seu pai se chamava Joaquim e sua mãe Ana, sua família paterna era da Galiléia, da cidade de Nazaré, e sua família materna era de Belém. Só esse primeiro parágrafo aí já dá essa, essa pista aí, dessa questão, né? De onde que Varazes está partindo para construir essa genealogia, né? Só que aqui faz menção, a princípio, somente ao tronco, né? Ao tronco real, né? E essa parte sacerdotal. Onde é que ficaria, né? De onde é que ele teria extraído, né? De qual desses outros evangelhos? Bem, vamos avançar aqui na leitura. Agora a gente vai... Ah, desculpa. Vai lá. Não, é porque teve uma outra indagação que ficou também, uma pergunta aqui, eu vou deixar, vou lançar somente essa pergunta, né? Se essa questão também dessa aliança, né? entre essa linhagem Régia, a tribo Régia e a tribo sacerdotal, também não seria um pouco dessa concepção e desse espelhamento do mundo em que Varazes vivia. Ele não precisava também equilibrar essas balanças. É, bem, interessante, né? A gente precisaria tentar mapear seria um trabalho aí para a gente poder responder de forma mais qualificada essa pergunta, me parece, mapear essa genealogia. Ela aparece onde? Antes de aparecer em Varazes. Se é que aparece em algum lugar antes de aparecer em Varazes, né? Porque você nota que esse artifício aqui que ele usou, eu achei muito interessante, até botei uma notinha aqui no meu texto. Ele diz assim, ó. Diz a história eclesiástica e atesta Beda em sua crônica que, como todas as genealogias dos hebreus e dos estrangeiros estavam secretamente guardadas nos arquivos do templo, aí você pensa assim, cara, sério, eles tinham todas as genealogias dos hebreus e dos estrangeiros, provavelmente os estrangeiros que moravam lá, né? Não de todos os estrangeiros, acho que não é isso que ele quis dizer, quer dizer os estrangeiros que residiam na região de Israel, né? Herodes mandou queimá-las pensando que com falta de provas poderia fazer acreditar que sua ascendência era de Israel e que ele era nobre. Eu anotei aqui nessa anedota é, na verdade, muito útil ao narrador que pode apresentar sua genealogia sem explicar como ela foi produzida, de onde que ele atirou, essa queima de arquivo aí de Herodes serviu como uma luva para Varazes. Ele não precisa explicar muito bem onde é que ele partiu, né, Jaque? É, porque eu acho assim, se há neste texto uma pretensão de validade histórica e eu acho que é inegável que há, né? Então, seria interessante tentar mapear, mas como é que se chegou a essa genealogia, né? E o texto não dá, mas assim, talvez a gente pudesse tentar mapear. O mais interessante também, Alex, é que ele recorre a Eusébio de Cesareia, né? Por isso que ele cita tanto a história eclesiástica, né? Que é considerada aí a grande, né? Uma obra aí fundadora da história da igreja. Então, como ele também, né, fez essa pesquisa aí em loco e aí ele parece que ganha legitimidade, né? Essa narrativa do Eusébio de Cesareia que vai se repetir em vários capítulos. Ele toma ali como um parâmetro, né? Para a composição dele. Bem, vamos avançar aqui. É que agora a gente vai ler o fragmento em que o nascimento mesmo, né? De Maria. Você pode ler aí, cara? Se dá para ler que minha garganta já está meia. No prólogo da história da Natividade da Virgem, o bem-aventurado Jerônimo conta o que ainda adolescente leu em um opúsculo, mas que só muito tempo depois releu e a pedido transcreveu. Joaquim era da Galiléia, da cidade de Nazaré, e tomou como esposa Santa Ana, de Belém. Ambos eram justos e seguiam irrepreensivelmente todos os mandamentos do Senhor, dividindo em três partes todos os seus bens. Uma destinada ao templo e seus servidores, outra aos peregrinos e pobres, a terceira reservada para eles e sua família. Como por 20 anos não tiveram filhos, fizeram uma promessa ao Senhor, que se este lhes concedesse descendência, eles a entregariam a seu serviço. Afim de obterem a graça do rei, iam todos os anos às três principais festas em Jerusalém. Na festa da dedicação, Joaquim foi com outros de sua tribo até Jerusalém. E ao chegar ao altar, quis oferecer sua oblação junto com os demais. Vendo isso cheio de indignação, o sacerdote agarrou, afastou e repreendeu sua presunção de se aproximar do altar, porque não era conveniente, sob pena de maldição da lei, que oferecesse oblações ao Senhor, quem não tivesse feito crescer o povo de Deus. Quem era infecundo entre os fecundos? Confuso e envergonhado, Joaquim não quis voltar para casa a fim de não ouvir ofensas. Ele afastou-se, foi para junto de seus pastores e ficou com eles por algum tempo, até que um dia, estando sozinho, um anjo apareceu com tão forte luminosidade que deixou sua visão turva. O anjo avisou para não ter medo, dizendo Eu sou o anjo do Senhor, enviado para anunciar que suas preces foram ouvidas e que suas esmolas subiram até o Senhor. Vi a sua vergonha e ouvi o apróbrio de esterilidade que foi injustamente imputado a você. Deus vinga o pecado, mas não a natureza. Por isso, se ele fecha um útero, o faz para abri-lo novamente de maneira maravilhosa, para que se saiba que o nascido não é produto libidinoso, mas presente divino. Não é verdade que Sara, a primeira mãe de seu povo, suportou a injúria da esterilidade até os 90 anos de idade e ainda assim gerou Isaac, ao qual foi prometida a bênção de todas as nações? Não é verdade que Raquel foi estéreo por muito tempo e contudo gerou José, que teve domínio sobre todo o Egito? Há alguém mais forte do que Sansão ou mais santo do que Samuel? Todavia, ambos nasceram de mães estéreis. Creia em minhas considerações e exemplos. As concepções adiadas por muito tempo e os partos de quem parecia estéreo são os mais admiráveis. Também sua esposa Ana parirá uma filha e você lhe dará o nome de Maria. De acordo com a promessa que fizeram, ela será consagrada ao Senhor desde a infância. Desde o útero de sua mãe será cheia do Espírito Santo, a fim de que não haja qualquer suspeita que lhe seja desfavorável. Não terá contato com o mundo, ficará sempre morando no templo do Senhor. Ela própria, nascida de mãe estéreo, gerará maravilhosamente um filho altíssimo, cujo nome será Jesus, por meio do qual todos os povos serão salvos. Dou a você uma prova. Quando chegar à porta dourada de Jerusalém, sua esposa Ana virá ao seu encontro e, de inquieta com sua demora, ela passará a demonstrar alegria. Dito isso, o anjo retirou-se. Ana chorava amargamente por ignorar aonde seu marido tinha ido, quando o mesmo anjo lhe apareceu e anunciou a mesma coisa, acrescentando como prova que fosse a porta dourada de Jerusalém, onde encontraria o marido indo em sua direção. Logo, seguindo o preceito do anjo, um foi ao encontro do outro, felizes com a visão mútua e certos da prole prometida. Voltaram para casa depois de adorar o Senhor, esperando alegremente a promessa divina. Seu áudio, Alex. Alguma similaridade com outro texto que nós já lemos? Note que a estrutura geral da história é a mesma estrutura que aparece lá no, nem me lembro mais se é no pseudo Tiago, né? Exatamente, pseudo Tiago. Embora existam algumas poucas diferenças, aqui, por exemplo, ele disse que depois que ele foi expulso lá, quando ele estava tentando oferecer fazer a sua oferenda, na narrativa do proto-evangelho lá, do evangelho extra-canônico, ele se retira para o deserto, para orar durante 40 noites. Alex, deixa eu fazer uma pausa que eu vou precisar me retirar agora. Ah, tá. Não, eu também já estou acabando aqui. eu vou ficar na escola e aí um abraço a vocês, vocês que já estão nos finalizando, né? O episódio da nossa tertulha e aí já fica o convite também para a semana que vem, mas ainda tem os últimos comentários aí sobre esse trecho. Certo. Eu vou só fazer esses comentários e aí a gente encerra e na próxima semana a gente volta. Falou, então, um abraço. Eu queria só, então, observar que nesse fragmento a gente observa alguns outros expedientes literários que também aparecem, fazem paralelo, digamos, com a própria história de Jesus. Então, primeiro, né? Nós vimos lá, primeiro, então, a genealogia. Depois, a anunciação do nascimento. Então, assim como Jesus é anunciado por um anjo, aqui também Maria é anunciada. O parto milagroso, o parto, não, desculpa, a concepção milagrosa, com, obviamente, diferenças, né? A concepção de Jesus se dá sem nenhum intercurso carnal. Aqui, o texto, digamos assim, não deixa muito claro, mas a ideia que vai se desenvolver é que é um nascimento milagroso porque o casal era infecundo. E, assim como, por exemplo, ele cita lá, o exemplo de Sara, o exemplo de Sansão, então, o casal infecundo vai gerar um rebento. Então, isso seria, digamos, uma concepção milagrosa. Não milagrosa no mesmo nível de Jesus, mas, ainda assim, milagrosa. A anunciação, a concepção milagrosa e a designação do nome, que é uma coisa interessante que aparece nessa narrativa, não aparece lá na narrativa do evangelho extracanônico, mas que é interessante também, quer dizer, o nome de Maria já é designado no momento, mesmo antes da sua concepção, na verdade, no momento da anunciação. Então, na anunciação, o anjo diz e ela se chamará Maria. Então, a gente começa a ver aí os paralelos e começa a perceber quais são os expedientes literários que são utilizados nesse processo de consagração dessas figuras. Então, para encerrar aqui, só fazer alguns comentários mais gerais. Mesmo que ainda nós estamos no início dos nossos trabalhos, mas eu acho que algumas coisas nós já conseguimos já firmar aqui. Eu acho que a gente pode ver as narrativas, as geográficas, como um processo de consagração, uma espécie de rito de sacralização. Porque, na verdade, no curso da história de consagração do santo, de sagração do santo, as narrativas geográficas cumprem um papel muito importante. As narrativas, digamos, as geográficas, aqui eu nem estou me referindo mais ao gênero específico. As narrativas que se ocupam da vida do santo. Então, a vida do santo vai se constituindo, muitas vezes, não por uma narrativa, obviamente, mas por várias narrativas. Daí que os santos sejam, e Maria é um exemplo muito cabal disso, Maria, Jesus também, mas Maria que é o nosso interesse aqui, uma espécie de metapersonagem ou talvez arquipersonagem. Porque, veja, o que seria esse arquipersonagem? O arquipersonagem seria esse personagem que ele é parte do imaginário, ele existe no imaginário de uma comunidade, só que ele é um personagem que incorpora personagens presentes em vários textos. Vou tentar deixar mais claro aqui a questão. Se a gente tomar, por exemplo, Don Quixote. Don Quixote é um personagem que certamente tem várias, a gente tem várias visões e interpretações dele, mas nós temos um texto mais ou menos consolidado, a que a gente pode sempre se reportar para tentar dirimir as nossas disputas acerca do significado e da caracterização desse personagem. Ele é um personagem literário e tem um texto e nós, então, temos, digamos assim, uma referência mais unificada. Agora, veja, Maria não é a personagem de um único texto, é uma personagem que aparece em inúmeros textos, uma enorme tradição textual. Então, a figura imaginada de Maria, imaginada aqui, eu estou sendo no sentido assim, que ela, a figura que habita o imaginário, o nosso imaginário, e assim, pouco importa aqui se Maria existe, se não existe, se é santa, se não é santa, não estou tratando disso, estou apenas lembrando um fato incontesto de que existe uma espécie de imagem de Maria, que é a imagem que habita o nosso imaginário, o imaginário ocidental. Esta imagem, que eu estou chamando de arquipersonagem, é, na verdade, uma espécie de fusão, uma soma de várias personagens de textos específicos. A leitura que a gente fez, por exemplo, a gente fez no início, foi para tentar mostrar esse processo, como que, por exemplo, a figura primeira é uma figura secundária, sobre a qual a gente não sabe muita coisa, é uma figura que aparece quase sempre subordinada à figura de Jesus, só que à medida que a coisa, o tempo vai passando, ela vai ganhando uma espécie de tradição própria, e aí ela vai incorporando certas informações nessa tradição textual, e essa, e é muitas vezes contraditórias, uma indo para um lado, outra para o outro, mas isso vai formando uma espécie de arquipersonagem, que não é um personagem que pode ser, que pode ser confrontado com um único texto, o que torna, digamos, a tarefa de perfilar esse arquipersonagem uma coisa quase impossível, porque a gente precisa se reportar a um verdadeiro emaranhado de textos, que inclusive são feitos um contra os outros, muitas vezes. No texto do Varaz, então, a gente já tem aí provavelmente uma figura mais ou menos consolidada, essa figura do ponto de vista do imaginário, mas bem consolidadas, então, o texto vai carregando ali essa tradição textual sobre Maria e procura dar uma forma mais orgânica para isso. E aí eu acho interessante, porque ele vai se servindo de certos expedientes literários, se eu estou chamando de textuais ou literários aqui, que são os expedientes utilizados nas narrativas de outros santos e, no caso específico de Maria, expedientes que são utilizados de forma muito específicas para a narrativa de Jesus. Quais são, então, a genealogia, que tem essa função de ligar Maria à linhagem real e sacerdotal, a anunciação do seu nascimento, a concepção milagrosa e a designação do nome. Esses quatro, digamos assim, expedientes textuais que destacam a figura de Maria, que sacralizam a figura de Maria. Você quer fazer algum comentário, Janati? Nossa, queria corroborar mesmo com o que você falou, que diante tantos autores, tantos textos, esse aqui dá uma formação, dá para você visualizar melhor, dá para você ter uma compreensão, dá para você começar a chegar bem mais próximo desse personagem, que foi criado para suprir algum determinado espaço nesses textos. E se a gente ficar, como o professor Rafael falou, preso, somente a leitura eclesiástica, ou seja, apenas a leitura do texto que está ali na Bíblia, você fica com um personagem extremamente solto, pingado, que nem você pensando, você consegue dar uma harmonia àquele personagem. Mais uma coisa que eu queria tirar a dúvida, professor, eu sei que vai ficar por próximo, porque acho que a explicação é mais extensa, é essa questão da celebração da natividade dela, que eu ainda não tinha em outros textos conhecimento. E eu achava que era aquela do 13 de maio, que não tem a comemoração do dia 13 de maio, que é quando uma Nossa Senhora aparece aos três pastorinhos, não sei o que lá. Cria eu que era o momento, mas não, já aqui no texto de agora. Aparece uma data, né? Aparece a data 8 de setembro. É, eu vou precisar dar uma pesquisada, porque eu confesso que eu não, em relação à celebração, eu não consultei nenhum material, mas eu vou até anotar aqui para consultar, para ver se houve em algum momento uma mudança, né? aqui no texto mesmo que a gente está lendo, aí tem a partezinha que durante muito tempo, a data de nascimento da virgem esteve escondida dos fiéis, porém, no dia 8 de setembro, passou a ser feita uma grande celebração de sua natividade, mas que com o passar do tempo das eras vai, essa celebração vai se perdendo. Mas esse texto, eu li os três, eu achava que esse debate dos três, eu li os três, e ficou assim, dá para você, de fato, agora formar no imaginário a figura mesmo, como o percurso até a sua subida ao céu, sabe como é? Eu acho que a imagem que aparece aí no conjunto dos textos de Varazes, é uma imagem que é muito próxima, por exemplo, da imagem que hoje um cristão médio tem de Maria, sabe? Eu acho que já quando Varazes escreve seu texto, a figura, digamos assim, já está mais bem consolidada. O que eu procurei tentar mostrar com a leitura dos textos neotestamentários e também dos apócrifos, é mais o processo de formação dessa figura, é como que uma figura que é secundária nos textos neotestamentários vai ganhando volume à medida que uma tradição literária vai se ampliando e aí sim vai ganhando uma forma mais bem definida, da forma que já está, eu acho, mais ou menos bem acabada quando Varazes escreve o seu livro, né? E aí destacar também quais são os expedientes, né? De que narrativos, né? Que vão constituindo, então, a imagem, essa imagem de Maria. Outra coisa interessante também de notar é que só há três natividades narradas narradas no evangelho aqui de, no evangelho, desculpa, na legenda áurea. Só três. A de Maria, a de Jesus, digamos, em primeiríssimo lugar, depois a de Maria e a de João Batista. O que mostra também, digamos, uma outra, esse outro, digamos, um outro expediente importante aí. Narrar o nascimento de um santo é uma coisa também, digamos, de alguma forma que privilegia aquele santo. E nós temos apenas três narrativas de natividade no texto do Varazes e uma delas é de Maria, o que mostra, então, digamos, a importância também dessa figura no conjunto da obra. Bem, a gente já via, para você ver, nosso plano era tentar matar a primeira parte da narrativa hoje, mas não conseguimos, mas tudo bem, eu acho que é assim mesmo, o nosso exercício aqui é mais mesmo um exercício de tentar, de estudar, de discutir, então, se a gente não cumpre exatamente o que a gente determinou, não tem problema. Na próxima semana, a gente vai tentar, então, concluir a leitura dessa parte da natividade, da parte propriamente narrativa e depois vamos nos ocupar da leitura dos exemplos e fazer um rápido estudo desse gênero textual também muitíssimo interessante. É isso. A parte dos exemplos eu achei também muito interessante quando a gente, quando for discutir a questão de como também vai sendo criado nesses textos o sentimento mais à frente vai ser definido como antissemitismo. É verdade. Sempre quando aparece o judeu é sempre no sentido depreciativo, sempre relacionado ao demônio, sempre uma pessoa que você já não vai esperar nada de bom. É bem taxativo, assim, né? Tem esse livrinho aqui, chamado A Bolsa e a Vida do Jack Legoff, em que ele faz um estudo da usura na Idade Média e justamente usando os exemplos. Ele tem como fonte as narrativas, esse tipo de narrativa, né? E é interessante porque ele, isso aparece também aqui, a figura do judeu como a figura, digamos, muito associada à usura, né? Inclusive eu descobri que até mesmo em alguns dos textos, já dos textos ditos apócrifos, há alguns fragmentos extremamente antissemitas. Então é uma questão interessante também. Isso bate com isso que você falou, da questão de como a literatura, mesmo não sendo aquela, vamos dizer assim, oficial, mas como você vai começando a pinçar as coisas e você vai expandindo essa literatura, você vai começando a criar um outro sentimento, outras narrativas que vai formulando umas novas que vai cooptando certas coisas até chegar em determinados destinos, né? No caso, eles vão cair da maioria dos textos de escambucro que a gente viu durante a Segunda Guerra. É, acho que... Começa? Acho que a gente tomasse assim, se a gente fizesse criar essa imagem, né? O conjunto de todas as narrativas de uma certa civilização, vamos pensar no ocidente, conjuntas narrativas, né? Então, elas são, em parte, aquilo, o que você vai testemunhar lá dessas narrativas. Em parte, é a projeção de certas ideias, de certos afetos, né? De certos valores, né? E, em parte, ela é também, ela testemunha também a negação de tudo isso. É uma coisa meio ambígua, deixa eu tentar deixar de forma mais clara. por exemplo, o fato de que existe toda uma literatura que procura desqualificar a mulher e, por exemplo, num dado momento ali do proto-cristionismo, provavelmente testemunha, como você disse, você já cantou essa pedra, testemunha o fato de que as mulheres, naquele momento, poderiam estar assumindo posições de... posições de destaque. De liderança, né? De liderança. Então, veja, de um certo sentido, essas narrativas, elas projetam o desejo de um certo grupo de bloquear o trabalho das mulheres ali, o papel de relevo que as mulheres provavelmente estariam alcançando. E, de outro lado, ela também combate uma realidade que é contrária a ela. Por isso que eu acho que é muito perigoso a gente tentar ver, a gente não se atentar para isso, e ler os textos, aceitar que tudo que está no texto é uma espécie de testemunho da realidade tal como ela existia. Por exemplo, a própria questão da mulher. Eu estava lendo um texto muito interessante da Regina Pernot, e nesse texto ela defende a tese de que, na verdade, a posição, a situação, a condição da mulher, ela piorou muito, foi depois da Idade Média. porque ela argumenta que, na verdade, quando existe, quando há uma transição para uma uma legislação inspirada na legislação romana. Então, essa legislação inspirada na legislação romana, ela vai substituindo progressivamente uma legislação que é mais constitutinária. e ela diz o seguinte, a legislação romana é imperial e patriarcal. Ela é imperial e patriarcal. Então, é nesse momento, na verdade, que a situação da mulher começa a ficar mais dramática. Então, é interessante. Não à toa que é na Idade Moderna que se tem a grande caça das bruxas. Exatamente. Não é na Idade, todo mundo remete à Idade Média, mas não foi na Idade Média. Até na Idade Média as mulheres tinham a liberdade, ou seja, as que tinham acesso, que não eram todas, óbvio. Mas a maioria poderia escrever, poderia assinar seus textos, colocar seu nome, poderia ter ascendência, poderia participar em questões econômicas da família, muitas delas tinham posição de decisão dentro de suas famílias. Você vê que ao caminhar para a modernidade, essas mulheres vão perdendo todos esses direitos, nenhum nome pode ser citado, são trancafiadas, são caladas, são cerceadas de tudo. Então, é como você estava falando, é analisar a coisa de acordo com o período em que foi feito dentro da situação que se tinha, dentro dos aparatos que se tinha. e não partir da premissa de que está no texto, então, era desse jeito igualzinho estar no texto, não, peraí, pegue leve, você precisa fazer, você precisa sempre compreender que o domínio do discurso, ele é um domínio de disputa também, as coisas que aparecem ali estão em permanente disputa, as posições, então, não dá para você simplesmente olhar ali, por exemplo, o texto e achar que aquilo ali é uma espécie de projeção do real, então, se está assim, é porque na realidade era assim, cara, nem sempre, a relação entre a realidade, a realidade concreta, da vida cotidiana, e o testemunho que você encontra no mundo discursivo, não pode ser assim, feita nesse tipo de... Botado na mesma balança, né? É, esse exercício. Aqui... Acabou de bater o microfone. Não, eu estava só comentando aqui, por fim, que isso me lembra, por exemplo, o livro do Harari, né? É um livro que, eu confesso que eu tenho uma certa implicância, porque... Eu também, acho que é a primeira pessoa que eu achei. Ele procura afirmar lá uma tese, né? De que... É... Nós, a história humana, né? Ela pode ser explicada a partir do que ele chama das grandes ficções, né? Eu acho muito problemático esse tipo de procedimento, porque em nenhum momento ele se ocupa de, por exemplo, nos mostrar, ele só apresenta essas ficções de forma muito genéricas. Então, por exemplo, a ficção do nacionalismo. Só que, veja, o nacionalismo, ele pode assumir formas muito diferentes. O nacionalismo pode ser um nacionalismo imperialista, ou ele pode ser um nacionalismo, né? Das nações que estão sob uma opressão imperialista, ou colonial, para usar, né? O termo, digamos, mais... Talvez mais correto. Então, ele não vai assumir exatamente a mesma forma, né? E mesmo assim, mesmo quando você pensa nessas grandes abstrações que ele chama de ficção, eu também fico pensando, cara, mas não há nenhuma garantia de que você tem aqui uma ficção, né? Como ele diz, que as pessoas vão agir conforme, conforme os ditames daquela ficção. Porque há sempre uma tensão entre aquilo que você imagina e aquilo que você deseja e o real. É só a gente pensar, eu, por exemplo, tomo a nossa própria vida. Você pode ter aspirações e você pode ter as suas, os seus valores, né? O seu, digamos, o seu mundo imaginário, né? Só que viver no mundo, o mundo, ele não se curva aos seus desejos e aos seus desejos. Então, muitas vezes, você precisa atuar contrariando as suas aspirações, seus desejos e suas crenças. Então, por isso que eu acho que, na verdade, não explica nada. Explica muito pouco esse tipo de procedimento. Porque você vai precisar sempre assegurar que tudo bem, mas quem me garante que esse movimento foi, um certo movimento histórico, ele foi, de fato, não existem outras forças concretas, muito menos, digamos assim, ligadas ao mundo das ideias que favoreceram esse movimento. E outra coisa também, que eu acho que falta também no Harara, que é explicar, tudo bem, mas de onde essas ficções vieram? Como essas ficções se formam? Porque as próprias ficções... É porque ele quer colocar certezas em cima de coisas que são muito subjetivas de cada um. É, eu acho que... É, eu acho que... Eu acho que o enquadramento que ele dá para explicar não é convincente. E eu acho que, por exemplo, no livro dele, em várias partes, ele mesmo não observa essa premissa. E, para mim, assim, eu notei isso. As partes em que, digamos, ela me pareceu mais verdadeira, o livro é justamente na parte em que ele... Ele não cumpre exatamente aquilo que ele disse que vai fazer. Então, o próprio fato de você instituir um princípio e você não ser capaz de ser fiel a esse princípio, acho que já diz alguma coisa sobre o seu princípio, sobre o seu procedimento metodológico, né? Então, muito cuidado com esse tipo de... Bem, nós já estamos aqui avançando para discussão de outra natureza, mas tudo bem, estamos ligados aí. Bem, então, eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente volta para continuar essa discussão interessantíssima. vamos ver se a gente conclui, então, essa parte, a natividade da Maria e se a gente consegue fazer aí algum comentário sobre o texto da purificação, que é um texto bem diferente e a gente não vai fazer a leitura dele aqui, porque acho que não seria bacana, mas eu quero fazer só um breve comentário sobre aquele texto, porque eu acho que ele é também bastante interessante sob certo aspecto. Então, gostaria de fazer alguns comentários. Eu já vi na questão da... da lei, do seguir a lei, no aspecto do seguir a lei, em que para ela não foi necessário, mas que mesmo assim ela quis para mostrar aquela coisa toda? Sim, para adiantar, o que eu quero mostrar é justamente como aquele texto foge um tanto dos outros textos da obra, porque ali, mais do que em qualquer outro, talvez, o texto é completamente dirigido por um imperativo teológico. Aquele texto ali, ele tem um imperativo teológico, é justificar por que ela precisou fazer a purificação, se, afinal de contas, ela se conservou virgem, então, e como ele faz essa, ele dá uma justificativa teológica para isso, compreende? Porque nós veremos que muitas vezes as narrativas, elas têm um declarado interesse teológico, elas estão ali, por exemplo, o que quer dizer com declarado interesse teológico? Aquilo que eu falei aqui sobre a genealogia, por exemplo. por que ele opta começar o texto da natividade não com a simples a simples a questão do nome dela, né? O nome, chama de etimologia, mas com a genealogia, porque há aqui um interesse de natureza teológica, o texto é dominado por um interesse de natureza teológica, me parece, isso determina, digamos, as escolhas que ele vai fazendo ali no curso do seu texto. E nesse texto da purificação ali é só isso que tem, não há narrativa, praticamente não há narrativa do acontecimento, o que há, na verdade, é um grande exercício de teologização, digamos assim, daquele evento, ou seja, de enquadrar aquele evento em uma visão doutrinária teológica. Eu achei ele, a parte da purificação ao mesmo tempo transgressora ratificadora da coisa, porque assim, transgressora porque ela não precisava se colocar a nenhuma daquelas leis que eram impostas às mulheres quando tinha depois, pós-parto, que era tantos dias, assim, assado, bebê, bebê, bebê. Ela era livre com relação a isso aí, ela não tinha necessidade de fazer, porque já era afirmada desde sua genealogia que ela, bebê, 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 e também não seria necessário que o Jesus passasse também pelas leis da circuncisão para ser atestado assim, assado, porque nas escrituras já falava que vinha, enfim, toda aquela história de como seria dada a vinda dele. Mas eu achei interessante que foi o fato dela se colocar para dizer, não, eu quero fazer para afirmar mais ainda que é assim, assim, e dessa forma você, a igreja pode até trabalhar dizendo, olha, aquela que foi liberta de tais tradições da lei se colocou perante a lei para reafirmar aquilo que a lei impõe. Eu achei genial o texto, genial, genial o texto. Ali ecoa também uma coisa que nós vemos no evangelho que é esta querela em torno da lei, os fragmentos, há fragmentos famosos do evangelho que mostram que havia uma discussão em torno dessa questão, já no período, e mesmo em Paulo, lembrando que Paulo é anterior a isso, Paulo já faz uma discussão sobre, digamos, o significado da lei agora, com a vinda de Cristo, então como que este, havia uma querela em torno da lei, eu acho que essa querela também tem outras eventos que a animam, além desses, mas aí precisaria fazer uma pesquisa mais bem detalhada. Mas é isso, mas sim, vai ser uma discussão interessante aí, vai ter uma matéria interessante para discutir sobre esse capítulo da purificação. Eu vou lá, porque também preciso pegar meu filho na escola, até semana que vem, então, Janati, foi um grande prazer. Tchau, tchau, professor Alec, até. Até, um abraço. Tchau. Tchau.